Eu creio que você, povo de Imperatriz, dê um voto de confiança ao doutor Assis Ramos. Ele recebeu um comunicado que tinha chegado aqui em Imperatriz, um mandato de prisão para ele. Ontem à tarde ele foi avisado que o GTA estava aqui exclusivamente para levar ele preso para São Luís. E desse momento para cá ele ficou ruim, porque é o que ele disse para mim. Amor, eu estou me sentindo como se nós estivéssemos vivendo um país de ditadura militar. Eu sou um funcionário do Estado, mas isso não significa que eu tenho que votar ou apoiar uma candidata que o governo está apoiando. Eu tenho o direito de me expressar como qualquer outra pessoa. Os policiais foram na minha casa, subiram no muro da minha casa, atrás dele. Estava sendo caçado como se ele fosse um bandido, humilhado, algemado. Tinha uns 18 policiais lá dentro. Ele algemado, ele queria me abraçar, sair arrastando ele, jogaram dentro de uma viatura como se fosse um bandido. Trataram ele como um bandido. É uma pessoa que dedicou a vida dele inteira aqui. Ele é um pai de família. Ele tem esposa, ele tem filho. Ele tem a mãe, tem a família toda que está sofrendo com isso. Eu acredito que a Imperatriz inteira está sofrendo com isso. Eu já era o Assis Ramos e eu vou continuar sendo. Agora é que eu vou levantar a bandeira dele mesmo. Eu já era o assis. Eu já era o Assis Ramos e eu vou ganhar dinheiro.